Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. 60% da população que vive na zona rural do Pará não tem acesso a telefone fixo ou celular. A cesta básica dos paraenses fechou o ano de 2016 com alta de quase 17%. Guamá agora conta com um posto de coleta de resíduos sólidos, os cuidados com o uso de repelentes no período da gravidez. Alimentos, diets, lights ou zero, qual a diferença entre eles? Hoje a igreja celebra a Epifania do Senhor. Hoje é sexta-feira, 6 de janeiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de comunicação. Em um período de intensa comunicação e informação, os laços e as dificuldades do dia a dia são conduzidos pela tecnologia. Porém, mais de 60% da população que vive na zona rural do Pará não tem acesso a telefone fixo ou celular. E quando se fala em internet, esse número sobe para 85%. Um projeto desenvolvido pelo Laboratório de Engenharia da Computação da UFPA busca levar acesso à comunicação a essas pessoas. Você já se imaginou sem celular, telefone fixo ou internet? Por mais comum que essas comunicações sejam hoje, muita gente vive sem. No Pará, 63% da população rural não tem acesso a telefonia, seja ela móvel ou fixa. Um número de 2 milhões de habitantes. Quando se fala em acesso à internet, o número é ainda maior. 85%. Cerca de 2 milhões e 800 mil habitantes. Os números são alarmantes e se referem à falta de uma comunicação básica. Ou seja, a pessoa que está na zona rural não pode sequer ligar para pedir ajuda. O projeto Celco é um projeto para levar tanto a telefonia quanto a internet para comunidades, principalmente na Amazônia, que não possuem esses serviços, por serem normalmente isoladas, por serem de um pequeno número de habitantes e aí não há um interesse comercial das operadoras. O projeto Celco tem hoje um piloto que seria em Acará, na verdade na comunidade Boa Vista do Acará, também em Itabocal, em Irituia e na Floresta Nacional de Cachuanã, em Melgaço, que é o município que está com o menor IDH do Brasil. Então a proposta é que a gente comece com esses três pilotos para identificar situações onde a comunidade não tem, por exemplo, nem energia elétrica e aí a gente tem que dotar não só do serviço de telecomunicações, mas também da energia elétrica, com energia solar, por exemplo. A ideia é levar o projeto a lugares onde o índice de desenvolvimento humano é baixo. O piloto foi implantado na comunidade de Boa Vista, no Acará. A comunidade se situa a seis quilômetros de Belém, logo atrás da Ilha do Combo. Nós tivemos que fazer cálculos de lá, simedições e tudo mais, para poder levar, primeiramente, a internet à comunidade, ao porto da comunidade. E através dali, através desse link, a gente conseguiu prover a internet, não somente para o porto da comunidade, como uma associação que fica a dois quilômetros do porto. E o piloto Celcom, nós instalamos, fizemos a instalação do sistema e, através desse link, a gente consegue fazer não somente as ligações internas dentro da rede do Celcom, como as ligações externas, o que significa que os moradores da comunidade que antes não conseguiam nem acesso à telefonia celular, eles conseguem hoje, além da rede do Celcom, que é o sistema de telefonia móvel, como fazer ligações externas também. Por exemplo, o morador da comunidade já consegue se comunicar com algum parente, algum amigo aqui de Belém. O projeto que leva a acessibilidade é fruto do trabalho de uma equipe afinada. Nós temos duas antenas, elas estão configuradas para que sejam comunicadas uma com a outra e a ideia dessa comunicação é justamente fazer com que se possa transferir dados de internet de uma antena para outra antena. Nós temos locais que têm antena, que têm internet e locais que são mais distantes. E não é viável para que se envie internet de um local para outro usando cabos que sejam muito longos, por exemplo. Então, a gente está utilizando antenas, que é uma forma mais viável de a gente fazer essa comunicação. E dessa forma, a gente acaba transmitindo, a gente acaba fazendo transferência de dados, transferência da comunicação de um setor da cidade, por exemplo, Irituia, que é a região alvo do projeto. A gente consegue levar a internet para eles e conseguimos levar a internet também para Itabocal, que é a comunidade que fica mais no interior, por meio desse lance de rádio. O software nasceu no talento de Vitor. A tela parece confusa, mas ele tornou tudo mais simples para que qualquer pessoa possa usar. Esse é um software de gerenciamento de usuários e de crédito do projeto Selcom. Eu, junto com outros membros do projeto Selcom, fizemos esse software para que nós possamos limitar o tempo que um usuário pode usar o sistema. Sem isso, um usuário poderia capturar um canal de comunicação do nosso sistema por tempo indeterminado. Com esse software, uma quantidade limitada de crédito é adicionada para cada usuário. Esse sistema de adicionamento pode ser feito manualmente, com alguém adicionando, por exemplo, meia hora para um usuário, ou pode ser feito por adicionamento. Mensalmente, em determinado dia do mês, o usuário vai ganhar determinada quantidade de crédito. Para o projeto caminhar, são necessários celulares. A equipe também pensou nisso. Nós fizemos algumas campanhas, procuramos algumas entidades para que pudessem nos ajudar a arrecadar celulares. Então, nós conseguimos algumas doações de celulares. Só que nessa rede específica, nesse caso, qualquer tipo de celular pode ser utilizado. Só que, de preferência, nós utilizamos celulares como esse, que são baratos. Pessoas consideram como defasados, então poderiam ser utilizados na rede. Então, eles seriam totalmente utilizáveis dentro da rede do Celco. Nós também recebemos doações de chips, e qualquer chip pode ser caralhado dentro da rede. Nós fizemos um padrão de números, e esses números são identificados em cada aparelho. Então, a partir disso, nós conseguimos realizar as ligações para cada usuário. O que se busca aqui não é apenas montar um projeto de engenharia, mas desenvolver o projeto junto com a comunidade, garantindo, assim, cidadania. Os projetos de inclusão digital na Amazônia, eles já mostraram, a experiência indica, que não basta levar tecnologia até uma comunidade. E o Celco, ele não é apenas a tecnologia. Então, para lhe dar um exemplo, a gente espera que esse conceito de rede comunitária, ele seja capaz de dotar as próprias comunidades com autonomia para gerenciar suas redes. Então, uma comunidade, por exemplo, pode organizar a sessão de créditos para os seus usuários, levando em conta, até mesmo, nota se um aluno está indo bem na escola, ou ele também pode, a própria comunidade, optar por se a pessoa está acompanhando, por exemplo, uma campanha de vacinação, ou se as mulheres estão fazendo, por exemplo, o programa de prevenção. E aí, tudo isso está sendo planejado no Celco, para que seja gerido pela própria comunidade. E agora vamos falar sobre o custo de vida. A cesta básica dos paraenses fechou o ano de 2016 com alta de quase 17%. A farinha foi o produto que mais apresentou alta. Segundo pesquisa realizada pelo GES, a cesta básica comercializada em Belém teve alta acumulada de quase 17% no ano de 2016, o terceiro maior registro em todo o país. A pesquisa da cesta básica de alimentos dos paraenses comercializada em Belém no mês de dezembro mostra ainda que para comprar os 12 itens, o trabalhador paraense comprometeu aproximadamente 51% do salário mínimo. A maioria dos produtos que acompanha a cesta apresentou alta nos preços, com destaque para a farinha de mandioca com reajuste de 63%, seguida do feijão, manteiga e banana. E agora vamos falar de gravidez na adolescência. O Pará é o estado com o maior número de adolescentes grávidas. Os dados são alarmantes porque aumentam os riscos, tanto para a saúde da mãe, quanto para a saúde da criança. Aos 17 anos, essa adolescente aguarda a chegada do seu primeiro filho. A descoberta da gestação não foi fácil. Eu fui surpresa, porque é meu primeiro, né? Eu fiquei assim, pensando que a minha mãe ia brigar comigo. Para a adolescente, a gravidez foi um susto e ficou escondida por quatro meses, até que a mãe, dona Ana, descobriu e deu apoio à filha, um cuidado necessário nesse momento. Tentou esconder, mas como eu já tenho uma certa, assim, eu já tive quatro, né? Quatro filhos com ela. Então, eu fui percebendo que ela foi mudando, as reações também. E se ela não tivesse escondido, ela já teria, há mais tempo, teria o meu apoio. Porque se eu não fosse dar apoio, quem iria dar, né? A gravidez na adolescência é considerada precoce pela Organização Mundial da Saúde. E é uma realidade de 20% das mulheres entre 10 e 19 anos. A gravidez na adolescente, ela é considerada uma gestante de alto risco em decorrência da idade dela. Pelo fator idade, porque o organismo materno nessa idade ainda não está apropriado, não está seguro para as modificações em decorrência da gravidez. Tem que dividir a gravidez na adolescente em duas fases, em duas faixas etárias. As precoces, altamente precoces, que vai de 12 a 15 anos. E as mais tardias, que são de 16 a 19 anos. De acordo com dados da Fundação Santa Casa de Misericórdia, no ano passado, no período de janeiro a outubro, foram realizados em média 782 partos por mês. Desse total, 23% eram de adolescentes. Em relação à modificação da gravidez na adolescente, primeiro risco, anemia, que o organismo ainda não está preparado pelas modificações hormonais da gravidez. Segundo, a albumina, que chama hipertensão na gravidez. O sangramento, o aborto, o trabalho de parto prematuro e as complicações em decorrência do trabalho de parto. A idade ideal para uma gestação tranquila estabelecida pela Organização Mundial da Saúde é de 18 aos 28 anos. Um pesquisador antigo chamado Montagu, em 1956, ele estima que o organismo materno está apto para a gravidez e o parto na faixa etária de 18 a 28 anos. Foi daí que começou, por faixa de idade, dividirmos a gravidez de alto risco em relação à idade. Os moradores do Guamá agora contam com um posto de coleta de resíduos sólidos. O projeto também concede desconto na conta de energia elétrica. O projeto da Concessionária de Energia Elétrica do Estado faz com que os moradores da área contribuam com a preservação do meio ambiente, com coleta seletiva de resíduos. O projeto também concede descontos na conta de energia elétrica por meio da troca de material reciclável. Ao todo, já são nove postos de coleta da Concessionária de Energia, espalhados pela região metropolitana de Belém. O ponto de coleta do bairro do Guamá funciona no Lar Fabiano de Cristo, que fica localizado na Rua Barão de Garapé Mirim. E funciona sempre de segunda a sexta-feira, de 8 às 12 e de 14 às 17 horas. E agora o assunto é temperatura. Dias cada vez mais chuvosos e a temperatura que caiu cerca de 5 graus desde novembro do ano passado. Essa é a realidade de Belém e de cidades ao norte do Pará. E a previsão é de um volume de chuva acima do normal. No final da manhã, o tempo começa a fechar e nuvens pesadas encobrem o céu da capital paraense. Sinal de que vem chuva por aí. E ela não atrasa. Chega com a tarde, que durante muito tempo foi quente, com sensação térmica chegando a 40 graus em alguns pontos de Belém. Hoje, a temperatura máxima não ultrapassa 32 graus. Esse é o período chuvoso que chegou surpreendendo. Esse ano nós tivemos mais um componente para favorecer o início dessa estação chuvosa com volumes mais elevados de chuva, né? Que é, vamos dizer assim, anomalias de temperatura da superfície do mar. Ou seja, o Atlântico Sul está mais aquecido do que o normal. Isso favoreceu com que um sistema meteorológico, que é o principal causador de chuvas da estação chuvosa, que tem esse sistema, tem o nome de zona de convergência intertropical, se aproximasse da nossa região, ficasse mais próxima. E isso fez com que as nuvens ficassem cada vez mais carregadas e causassem elevados volumes de chuvas que teve no mês de dezembro. Dezembro fechou o mês com chuvas acima do normal, principalmente aqui para a região metropolitana de Belém, para o nordeste paraense, para a região do Marajó. O mês de dezembro choveu 50% mais do que o esperado. Janeiro também deve seguir esse ritmo. Nós ainda estamos com o Oceano Atlântico, a porção sul do Oceano Atlântico na região tropical, já estamos com águas mais aquecidas do que o normal. Estamos com o Oceano Pacífico também favorecendo a ocorrência de chuvas na nossa região. Então, essa, vamos dizer assim, essa composição das temperaturas dos oceanos estão favorecendo a manutenção da zona de conversa intertropical próximo da nossa região. Em outras palavras, isso significa que nós vamos ter um período chuvoso mais chuvoso do que o normal, com volumes de chuvas maiores do que normalmente ocorre dentro do nosso período chuvoso, principalmente se a gente for comparar com o período chuvoso do ano passado. Notícia boa para quem espera o friozinho, mas ruim para quem enfrenta o trânsito da capital paraense e vivem em áreas de alagamentos. Nesse período mais chuvoso tem que tomar cuidado por conta também dos pontos de alagamento, os pontos mais baixos da região metropolitana, que é sujeito a alagamentos, principalmente se tiver um evento de chuva com um volume muito elevado de chuva num curto período de tempo, coincidindo com o período da maré alta, com o período do dia da maré alta. Então, esse conjunto, volumes muito elevados de chuva, com o período da maré alta, realmente é um componente que pode trazer bastante impactos na cidade, principalmente no que se diz respeito a alagamentos, nas áreas que tem os canais, que estão totalmente associadas com esse regime de maré. A região norte do estado do Pará está mais propensa aos grandes volumes de água, como a região metropolitana de Belém, arquipélago do Marajó e Baixo Amazonas. A porção norte do estado, que aí abrange a região do Baixo Amazonas, do Marajó, da região metropolitana de Belém, do Nordeste Paraense, que as chuvas vão estar acima da normalidade, ou seja, já é o período chuvoso da região, mas vamos ter chuvas acima do normal, acima daquilo que é esperado. E já na porção sul, já do Sudoeste Paraense, do Sudeste Paraense, espera-se que as chuvas estejam dentro da normalidade, ou seja, é o período chuvoso, vão ocorrer chuvas nessa região, mas não vão estar acima do normal. O que percebemos nesses dias são chuvas fortes à tarde, uma realidade que deve se manter pelos próximos dias, com a temperatura máxima não excedendo 32 graus aqui em Belém. Você confere agora a previsão do tempo para outras regiões do estado. Na capital paraense, a previsão é de tempo encoberto, com possibilidade de chuvas. A temperatura mínima prevista é de 22 graus, e a máxima de 30. Em Capanema, no Nordeste Paraense, a previsão também é de tempo encoberto, com possibilidade de chuvas. A temperatura mínima estimada é de 23 graus, e a máxima de 27. Na cidade de Coroatá, no Maranhão, a previsão é de chuva ao longo do dia. A temperatura mínima prevista é de 22 graus, e a máxima de 29. Desde a alarmante notícia da relação do zika vírus com a microcefalia, as mães se preocupam com a prevenção da doença. Uma das formas mais comuns é o uso de repelentes, que podem ser usados por gestantes, mas não por crianças até os seis meses de vida. Os repelentes ganharam fama após muitas notícias acerca da doença transmitida pelos mosquitos. Nas prateleiras, diferentes marcas para um único objetivo. De acordo com o Ministério da Saúde, os casos de zika se mantêm estáveis em 2017, em comparação com 2016. Sendo assim, continua o cuidado e a preocupação, principalmente com gestantes e bebês, por conta da relação da doença com a microcefalia. Daí, então, uma das formas de prevenção é o uso de repelentes. Para as grávidas, não tem nenhuma restrição dos repelentes que estão no mercado hoje. Os repelentes que são liberados pela Anvisa, que basicamente são três tipos, esses três tipos não têm restrição para usar na gravidez. Então, é permitido. Muitas pessoas optam por usar repelentes feitos de produtos naturais, mas sem a autorização da Anvisa, é necessário pensar um pouco. Os repelentes naturais precisam saber se eles têm estudos científicos que comprovam, primeiro, a sutilidade, alguns deles já têm, realmente. E, segundo, precisam ter estudos muito bem feitos com pessoas que estão nessas situações, por exemplo, com grávidas ou com crianças, para saber se essas pessoas podem realmente utilizar esses produtos, como podem ser utilizados os outros produtos que são recomendados pela Anvisa. Para as gestantes que, além do repelente, passam o creme para hidratação, vale uma dica. O ideal é que não seja utilizado no mesmo momento. Você usa um dos produtos e deixa passar um período de minutos ou horas, eu diria que pelo menos 30 minutos, para que isso seja absorvido na pele, faça a interação que esses cremes têm que fazer com a pele. E aí, depois disso, você pode fazer. A ordem de fazer, quer dizer, se você vai passar primeiro o repelente, e aí, depois desses 30, 40, 50 minutos ou uma hora, você fazer um outro creme hidratante, isso não importa. O uso dos repelentes em crianças é recomendado no mundo inteiro a partir de dois anos de idade. Mas alguns produtos são permitidos a partir dos seis meses de vida. Antes disso, nada é permitido. A recomendação de hoje, não só no Brasil, mas no resto do mundo, é que você possa utilizar os repelentes a partir de dois anos de idade. Existem alguns tipos de repelentes que podem ser utilizados entre seis meses e dois anos. Isso tem que ser olhado, então, quando você for comprar, olhar para ver se é permitido. Abaixo de seis meses, na criança, não há permissão técnica e científica para a utilização de repelentes. A pele da criança é vulnerável antes dos seis meses de vida e absorve tudo com muita facilidade. A pele da criança, nesse período, é uma pele que absorve muito as coisas que você passa nela. Então, essas substâncias que você passa na pele para proteger dos mosquitos, algumas delas, elas são absorvidas. E essa absorção pode se dar em maior quantidade nessas crianças e isso pode acabar trazendo problemas, inclusive problemas do sistema nervoso central, porque algumas dessas substâncias, elas realmente circulam no nosso organismo. Então, no percentual que é utilizado para adultos e para crianças, nesse período de seis meses a dois anos, é seguro. Abaixo de seis meses, realmente não. E ainda sobre o uso de repelentes, as grávidas atendidas pelo Bolsa Família ainda não receberam os repelentes prometidos no ano passado. O processo de licitação está em andamento no Ministério da Saúde. A expectativa do Ministério é de que a entrega dos repelentes inicie após 15 dias da conclusão da licitação. De acordo com o órgão, o processo atrasou devido à dificuldade de encontrar empresas com capacidade de fornecer o produto em grandes quantidades. A distribuição gratuita de repelentes às grávidas beneficiárias do Bolsa Família foi anunciada pelo governo em janeiro de 2016. A ação buscava intensificar o combate ao mosquito, responsável pelo aumento de casos de microcefalia no país. Na época, a previsão do Ministério da Saúde era de que a União teria de contemplar 400 mil gestantes em todo o país. Com os entraves do processo burocrático, a nova previsão do governo federal é que a distribuição comece no fim do mês de janeiro. E nós lembramos que você pode interagir aqui com a produção do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. Basta enviar mensagens pelo nosso WhatsApp. O número é o 98802-3444. E você acompanha ainda nesta edição. Hoje a Igreja celebra a Epifania do Senhor. Cerâmica, serigrafia, cartonagem, cestaria, pintura e desenho estão disponíveis no mercado cultural. A imagem da exposição Fronteiras Cambiantes. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora falando sobre qualidade de vida. Buscar uma alimentação saudável para ter uma vida de qualidade. Para isso, muitos produtos são apresentados no mercado. Diets, lights ou zero. Mas qual a diferença entre eles? É o que você vai saber na reportagem de Carolina Guimarães e Márcio Silva. Nas prateleiras, os produtos são separados de acordo com sua composição, entre diet, light e zero. Entre as opções, o que levar para casa? Primeiro, vamos entender o que é cada um. O produto light é quando você retira 100% de um nutriente, quando comparado com um produto tradicional, e substitui por um outro ingrediente. O produto light, segundo a legislação, quando você retira no mínimo 25% de um nutriente daquele produto, quando comparado com o produto tradicional, ele já pode ser considerado light. E o zero é muito parecido com o diet, é você ter zero de algum nutriente. Então, por exemplo, zero em açúcar, zero em gordura, então é zero por cento daquele nutriente. O diet também, quando você tem, só que ele é substituído geralmente por outro, então, às vezes, um sal, por exemplo, você tem o sal diet. O sal normal, ele é o cloreto de sódio. Então, quando você retira 100% de sódio daquela composição do sal e substitui por potássio, ele vira um sal diet, que aí é o cloreto de potássio, por exemplo. A partir do momento que entendemos o que são esses produtos, precisamos saber qual o nosso objetivo para consumo. É importante as pessoas saberem qual é o seu objetivo quando vão escolher um produto. Então, se eu for um paciente diabético, por exemplo, que eu preciso retirar o açúcar, a sacarose, eu preciso olhar se aquele produto é diet em açúcar e olhar o ingrediente. Então, quando você olhar o ingrediente, lá você tem que ver quais são os nutrientes que tem naquele alimento. Geralmente, você, às vezes, tem um produto diet, mas, às vezes, ele é diet em gordura, por exemplo, mas ele tem açúcar na composição. Então, às vezes, ele é zero em gordura, mas ele tem açúcar. Outro ponto importante na hora de escolher um produto é olhar os ingredientes, principalmente para aquelas pessoas que possuem restrição alimentar. É importante você olhar o ingrediente. É importante as pessoas saberem que quando você olha o ingrediente, o primeiro produto daquele ingrediente é o que mais tem naquela fórmula. Então, por exemplo, às vezes, é um produto que tem aveia. Então, você tem que olhar se é um produto que tem aveia e, às vezes, a aveia está lá no final. Então, se o seu objetivo é comer um produto com mais aveia, por exemplo, ele tem que estar nos primeiros. Então, o ingrediente, dois pontos. Se tiver aveia no primeiro, ótimo, é o que você quer. Agora, se a aveia estiver lá no final, desconfie, olha, então eu preciso escolher um outro produto porque eu quero aveia, por exemplo. Então, sempre olhar o ingrediente. O primeiro produto é o que mais tem naquele produto, em relação à quantidade. Nós já vimos a diferença dos produtos light, diet e zero e que cada um depende do objetivo que você quer alcançar. Mas é importante lembrar que todos esses produtos são industrializados e que consumir alimentos in natura ainda é a melhor opção para manter a saúde. É importante a gente saber essas diferenças, saber qual é o seu objetivo quando for escolher esse produto. Mas não esquecer que são produtos industrializados. E a gente hoje recomenda o aumento do consumo de alimentos in natura e a redução dos alimentos, o consumo de alimentos industrializados. Quando você aumenta o consumo de alimentos in natura, você vai obter muito mais saúde. Então, é melhor que você compre uma fruta do que você comprar um alimento industrializado, por exemplo. E agora vamos falar de segurança. 137 detentos beneficiados com a saída temporária ainda não retornaram ao sistema prisional. Na região metropolitana de Belém, a colônia penal de Santa Isabel foi a unidade prisional que registrou o maior número de não retornos. Dos 367 detentos que receberam o benefício, 69 não retornaram. Já no interior do estado, tanto o Centro de Recuperação de Itaituba quanto o de Altamira, registraram cada um 11 detentos que não retornaram. Essas pessoas que não retornaram no prazo estabelecido pela lei já são consideradas foragidas da justiça e, se capturadas, deverão cumprir o restante da pena em regime fechado. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. Os contribuintes de Belém vão começar a receber o IPTU deste ano a partir do dia 25 de janeiro. O Imposto Predial e Territorial Urbano será o primeiro imposto municipal do calendário a ser pago. Ele é cobrado juntamente com a taxa de urbanização, a taxa de resíduos sólidos e a contribuição do Serviço de Iluminação Pública e terá vencimento no dia 10 de fevereiro. O pagamento pode ser feito em cota única com desconto de 15% até 10 de fevereiro ou parcelado em 10 vezes sem abatimentos. Desde a última terça-feira, a ponte da Alça Viária passa por manutenção dos cabos de aço. Enquanto a ponte estiver nessa manutenção, serão realizadas paradas programadas. Carolina Guimarães tem mais informações. De segunda a sexta-feira, há uma paralisação de 8h30 da manhã às 9h. Nesse momento, nenhum pedestre ou veículo pode passar pela ponte que liga o município de Marituba ao Acará, pois os funcionários estarão manipulando os cabos de aço. Outras paralisações devem acontecer ao longo dos dias. Nesse momento, pedestres e veículos precisam buscar alternativas, como a balsa que cobra para fazer o transporte Belém-Arapari ou mesmo a BR-010 Belém-Brasília, que deve aumentar cerca de 200 quilômetros no percurso. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. O curso técnico em comunicação, rádio e televisão da Escola Papa Francisco abriu as inscrições. Carolina Guimarães tem mais detalhes. Estudantes oriundos de escolas públicas ou particulares na condição de bolsistas também podem participar. O curso será administrado no turno da tarde. Para participar, basta fazer a sua inscrição que deverá ser paga na sede da Escola Papa Francisco no bairro do Marco. As provas acontecerão nos dias 25 e 26 de janeiro. Para mais informações, basta acessar o site da escola que é www.escolapapafrancisco.com.br. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Hoje a igreja celebra a epifania do Senhor, a manifestação de Jesus a todos os povos e na tradição popular comemora-se o dia de Reis, a visita dos Reis Magos ao Menino Deus. Na Casa de Aldo, uma festa marca a religiosidade. A visita dos três Reis Magos ao Menino Deus é motivo de festa, uma tradição vivida desde a infância desse homem de 84 anos. Desde lá do interior, quando eu morava lá no interior, eu vim com 33 anos de idade aqui para Belém, idade de Cristo. E continuei a fazer. A festa era de canoa, montaria. Eu saía a folia, eles cantavam que era a folia. Então era bonito aquele canto. Tinha gente especializada especialmente para cantar tirando o rei. Então a tradição era eles chegavam na tua casa, tu recebia e oferecia almoço, café, o que tivesse na hora, que eles iam continuar pela casa dos outros, de montaria de canoa. Seu Aldo se mudou para Belém aos 33 anos e manteve viva a tradição religiosa. Eu tenho essas imagens, inclusive já vieram três padres celebrar a missa. Comecei com o oratóriozinho, depois fez a grota. Mandei fazer essa grota, botei as imagens todas do presépio e ficou muito vazia. Aí eu tenho que mandar. E foi, troquei essas imagens todas. São imagens de Graúda, bastante grandes, tamanho maior que eu encontrei. A tradição popular traz à tona a festa que a igreja celebra como Epifania do Senhor. É a manifestação de Jesus a todos os povos. A festa de reis ou também conhecida como reisado ou a festa de folia de reis ela se confunde com a festa da Epifania exatamente por conta da sua origem. Nós sabemos que a festa da Epifania é a festa da manifestação do menino Deus à humanidade. A festa de reis que é uma festa vinda da Espanha no século XIX aqui para o Brasil de modo particular é uma festa da alegria. E a sua conexão está orientada exatamente com a festa da Epifania do Senhor. Quando nós lembramos daquela viagem dos três reis magos que saíram de sua terra natal de sua pátria em busca do Messias do menino que iria nascer. Os três reis magos descritos no Evangelho representam todos os povos e raças que vão se dobrar e adorar o menino. É com base na religiosidade que nasce o dia de reis. A festa de reis magos ou reisado ou a folia de reis tem a sua sintonia com a festa da Epifania. Por mais que a festa da Epifania seja uma festa religiosa e a festa dos reis ou a festa de reisado seja uma festa cultural, religiosa o seu sentido principal está no Natal do Senhor. Este período de alegria este período de grande gratidão pela presença do menino Deus. Dia de reis é uma tradição popular que a família de Aldo passa de pai para filhos. Como eles eu moro com eles né como eu moro com eles eles eu e minha filha aqui com eles então eu que organizo quando é quando é café da manhã eu que organizo o café da manhã quando é o jantar eu organizo o jantar mas tudo sobre a supervisão dele ele que determina qual é o cardápio tudo. É muito gratificante a gente traz lembranças maravilhosas quando éramos criança adolescente porque desde criança já vem trazendo essa tradição de sermos acordados com grupos de festas de carimbó tocando cantando abrindo pedindo para entrar dentro da nossa casa e trazendo a folha de reche A religiosidade atravessa o popular e une a família A compreensão o amor é uma coisa muito importante passe do jeito barreira que tiver na frente mas o amor supera tudo e aí eu tento passar isso para meus filhos também para tratarem bem minhas noras meus chingos para tratarem bem minhas filhas digo olha se não tiver amor compreensão confiança a gente tem que levar a vida para frente gente vamos ter fé em Deus A mesa é farta a festa é grande e o amor imensurável da união de 54 anos nasceram 8 filhos 25 netos e 7 bisnetos todos unidos pela fé e pelo amor a Deus para quem gosta de artesanato paraense produtos com técnicas diferenciadas como cerâmica serigrafia cartonagem cestaria pintura e desenho estão disponíveis ao público no mercado cultural instalado no andar térreo do Centur A nova loja traz os resultados dos produtos e objetos produzidos nas oficinas do Curro Velho e também resultados dos editais do programa Seiva como publicações de livros o público ainda pode adquirir instrumentos musicais e diversas opções de presentes o novo espaço faz parte do projeto de revitalização do Centur no mercado cultural podem ser adquiridos produtos como objetos de cerâmica serigrafia cartonagem pinturas e desenho além do Centur os materiais também estão disponíveis em três espaços da capital paraense nas oficinas Curro Velho no bairro do Telégrafo na Casa da Linguagem no bairro de Nazaré e na Casa das Artes ao lado da Basílica sempre no horário de 8 da manhã às 18 horas na noite desta sexta-feira o projeto Pôr do Som da Estação das Docas traz a apresentação do grupo Acauã danças e ritmos regionais prometem animar o público do complexo turístico a programação inicia às 18h30 na Orla do Armazém 3 os apaixonados por música podem visitar a Mostra Farol a exposição que está na Galeria Rui Meira da Casa das Artes traz instalações vídeos fotografias e instrumentos experimentais todos criados pelo músico Lucas Estrela o projeto foi contemplado pelo prêmio Seiva da Fundação Cultural do Pará já para o domingo uma sugestão de programação em família é assistir ao filme Paz a comédia alemã está em cartaz no Sine Olímpia com sessão neste domingo às 17h30 a entrada é gratuita e a classificação do filme é livre e ainda falando em artes aqui em Belém o espaço cultural Casa do Fauno recebe a exposição Fronteiras Cambiantes a mostra é a primeira do arquiteto e desenhista Nelson Carvalho e traz a percepção do artista sobre a paisagem e arquitetura da capital paraense em cada traço a percepção do artista sobre a cidade são 24 desenhos de prédios monumentos construções históricas e detalhes arquitetônicos da cidade de Belém tudo pelo olhar de quem não nasceu por aqui mas foi acolhido pela capital paraense a cidade de Belém que me inventou como cidadão como personagem como arquiteto como pessoa então tudo que eu consegui compreender tudo que eu percebo hoje a forma que percebo hoje a cidade acaba por virar o meu objeto de olhar meu objeto de perceber minha forma de lidar com a minha narrativa que é o desenho como o nome da exposição fronteiras cambiantes assim é a relação do artista com a cidade fronteiras que estão sempre mudando e permitindo a experimentação e o mergulho pelas particularidades de uma cidade secular a mostra que está aberta para a visitação no espaço cultural Casa do Fauno atrai a atenção dos amantes do desenho você necessariamente não precisa ser um profissional de arquitetura um artista plástico para poder se perceber na obra poder visualizar a ideia que me passa de fronteira cambiante é justamente isso a ideia de percepção a visão própria de cada um é o entendimento daquilo que existe e daquilo que você pode imaginar o Nelson soube retratar muito bem a arquitetura quando representa nos seus quadros o real realmente está naquela parte onde a arquitetura entrou o imaginário quando ele volta para a sua casa e vê com a sua memória figurativa e coloca dentro do papel esse imaginário fica realmente retratado em cada traço dele em cada ponto a exposição fronteiras cambiantes continua aberta para visitação até fevereiro a casa do fauno funciona de terça a sábado a partir de nove horas vem para cá vem ver a exposição meus alunos meus amigos as pessoas que gostam de arte de desenho venham para cá para a casa do fauno a exposição abriu dia 29 de dezembro vai ficar durante um mês um mês e meio vai ter as vésperas do carnaval então quem quiser ver quem curtir desenho quem gosta do que está exibido aqui vem ver que o lugar é lindo o lugar é bacana e acho que é o melhor lugar para esses desenhos estarem e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento ou no nosso whatsapp o número é 988023444 mas se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook nazaré notícias fica por aqui nos encontraremos segunda-feira na próxima edição até lá a próxima edição Legenda Adriana Zanotto